Olá, internautas do A8SE.com. Nós estamos aqui com mais um quadro A8SE, entrevista com a psicóloga Ailime Cruz. Seja bem-vinda ao nosso quadro, Ailime. Obrigada. Pois é, a gente vai falar de um assunto sério. O assunto é abuso e exploração de crianças e adolescentes. Esse é o mês de combate a esse abuso e exploração. E a gente vai falar sobre esse assunto, porque o dia 18 de maio é um dia de combate nacional, uma campanha nacional. Mas me conta o que é essa exploração e esse abuso sexual que às vezes as pessoas não visualizam e acontece às vezes dentro de casa. Então, o abuso sexual é aquela atividade sexual em que o adulto usa da força ou da ameaça contra a vítima e ela se torna incapaz de negar o consentimento. E a exploração é quando acontece a atividade, quando aquela criança é utilizada para a exploração sexual, para a atividade sexual. E há uma relação de troca, algo em troca por essa atividade sexual. Então, ela é explorada. E acontece na maioria das vezes em casa, não é? Então, geralmente acontece por alguém vinculado à criança, alguém que ela confia, alguém que faz parte do contexto social dela. Que a gente chama de intrafamiliar. Tem o intrafamiliar, tem o extrafamiliar, que é quando acontece com alguém desconhecido. E o institucional também. Quando a criança está inserida em algum ambiente, na escola, numa creche, ou até em algum hospital, algum serviço de saúde. E esse abuso acontece lá. E como é que acontece esse abuso? A gente sabe que é um assunto delicado de conversar, de se falar. Mas tem que falar do assunto, né? Então, o que é que acontece de fato? Então, o abuso sexual, né? Acontece através da exibição, né? Manipulação também dos órgãos genitais, né? O exibicionismo, né? A questão do ato mesmo, propriamente dito, com penetração ou não. Então, muitas vezes acontece de uma forma sutil, né? Então, é importante, né? Estar trabalhando com essa criança e com a família, com toda a sociedade para tentar que deve ser uma coisa bem observada. E aí, essa observação que a gente quer falar para o internauta, o que é, quais são, o comportamento dessa criança e adolescente, né? Que mostra para a família ou na escola também, né? Quais são os indícios? Então, vários comportamentos devem ser observados. A questão do isolamento, né? Da mudança de humor, a questão de sangramentos também nos órgãos genitais, daquele incômodo da criança ao falar, né? Ao se relacionar com o próximo. Então, doenças psicossomáticas também, aquela febre sem algum motivo clínico, né? Aquela febre, a questão do... Como é que eu posso falar? São vários os sintomas, né? São vários os sintomas e na escola. Na escola, o professor é aquele que vive em si todos os dias. Às vezes, o aluno não se sente muito à vontade em casa porque, às vezes, acontece em casa o abuso. Mas, na escola, ele conta algo de uma forma sutil também. Como é que é essa participação escola-família no combate a esse abuso? Então, a criança, ela vai procurar alguém de confiança para conversar sobre o assunto. Porque, muitas vezes, ela está sendo ameaçada. Então, ela está sendo... Isso fica na mente dela de que ela não deve conversar isso com ninguém. Que, se ela contar alguém, a mãe pode acontecer alguma coisa com a mãe, com alguém que ela ame. Então, ela vai, de alguma forma, sempre vai ter alguma demonstração de comportamento. E ela vai procurar alguém de confiança para conversar. E seria ela na escola, por exemplo. E a escola, muitas vezes, o professor, a tia, aquela pessoa que passa a maior parte do tempo com ela, pode perceber essa mudança de comportamento até que ela chegue a falar. E quem pode denunciar? Esse caso tem que ser denunciado. Quem são essas pessoas que podem denunciar? É um dever da família, do Estado e de toda a sociedade garantir o bem-estar das crianças e adolescentes. Então, todos nós somos responsáveis por essa causa. Então, qualquer pessoa pode denunciar. E aí, nós temos o Disque 100, que é anônimo. Disque 100, tá, internautas? Que é anônimo. Que muitas pessoas, às vezes, têm esse receio de denunciar por questão de não querer se envolver, né? Ter o medo, né? Mas é anônimo, né? E tem a questão do Conselho Tutelar também. Pode estar indo no Conselho Tutelar mais próximo. Aos CRAs, aos CREAs, né? A toda a rede de atendimento a esta criança e a esta adolescente. E no município, como é que a pessoa pode estar buscando esse atendimento, né? Ou não aconteceu, tá desconfiando que aconteceu? Como é que vai buscar? Então, no município, nós temos 16 CRAs, né? Distribuídos em todo o Aracaju. E temos 4 CREAs. E aí, pode estar indo em qualquer um desses endereços, procurando o serviço, né? E aí, nós iremos fazer aquele acolhimento, né? Acionar o Conselho Tutelar e verificar os trâmites necessários. Só lembrando, né? Foi em 1973, quando uma criança foi violentada. Me conta essa história. O porquê do 18 de maio ser esse dia nacional aí de combate à exploração sexual. Então, 18 de maio, ele foi instituído, né? Em 1998, como a data marco para essa campanha. Porque aconteceu um episódio na cidade de Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1973. Foi o caso do Araceli. Foi um caso que chocou muito a sociedade na época, porque ela foi brutalmente assassinada, estuprada, drogada e violentada. E é só após três anos que os criminosos foram assim... E até hoje não pagaram. E na época, a família também silenciou. A família não quis falar o caso. É o medo, né? Então, o medo, disposição. O medo, disposição. E por se tratar de jovens que eram da classe média alta, né? Uma cidade pequena. A família ficou com receio e preferiu, né? Calar, silenciar. Muito bom, muito bom. Algo a acrescentar, psicóloga? Isso é isso mesmo. Sempre a gente falando aqui, conversando, buscar mesmo o atendimento, né? Buscar o atendimento e atentar mesmo a população, né? Sobre esse dever e esse cuidado, que é um direito primordial as crianças se desenvolverem de forma segura e protegida. Muito obrigada, psicóloga. Muito obrigada. Obrigada, internauta. Fica, então, atento a qualquer tipo de comportamento diferenciado daquela criança que se mostra em casa ou na escola. Fica atento. O assunto é sério e deve, sim, ser debatido aqui e aqui também no A8SE Entrevista. A gente fica por aqui e aguarde o próximo A8 Entrevista. 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 A8 Entrevista.